Diferente de anos anteriores, em 2014 a campanha da CDL é apenas para Caxias do Sul. Serão sorteados carro, geladeira, televisão e muito mais. Mas quem concorre não são apenas os consumidores, mas também lojistas e vendedores. A cada 25 reais dá direito a um cupom, limitado a 10. E com esse cupom ganha o consumidor, ganha o lojista e ganha o vendedor que atende. A pessoa vai, compra, 25 reais, preenche o cupom, pode ganhar um carro, o lojista pode ganhar uma moto. E ainda o atendente também tem os prêmios bem bons que ele pode estar contribuindo. E a expectativa com a promoção é de um crescimento de 5 a 6% nas vendas do comércio em geral. O ano passado, em dezembro, foi um mês negativo para o comércio caixense. Mas nós acreditamos, a expectativa, o otimismo, que esse ano nós vamos conseguir um incremento na faixa desse percentual. E se as vendas crescem, o número de vendedores nas lojas também aumenta. Aqui nesta loja o aumento nas vendas já começou. Por essa razão, mais seis funcionários foram contratados. E com a proximidade do final do ano, mais cinco ainda devem integrar a equipe de vendas. As oportunidades temporárias podem tornar-se vagas efetivas. E para isso, o palestrante e consultor de vendas, Márcio Mancio, dá dicas de como conquistar espaço. A primeira coisa é ele saber que essas vagas que estão abrindo agora, muitas vezes, durante o ano, também percebem elas. A área comercial é uma das áreas que mais tem vagas. Nessa época do ano, elas aumentam. Então, quer seja que ele esteja entrando pensando que é temporário, ele tem que saber que ainda há carência o resto do ano todo. Não achar que o trabalho dele começa só para as vendas de final de ano. E que se ele se dedicar a fazer, trabalhar não pensando num período curto, mas pensando que ele pode desenvolver o trabalho para o ano todo, já muda a postura. Já ele com esse conceito, com esse pensamento de que ele quer ser um profissional para mais tempo, ele vai aprender os valores da empresa, ele vai aprender como é que os vendedores que já estão lá trabalhando fazem, o que o campeão de vendas está fazendo. E vai começar a se, não digo enturmar, mas fazer parte desse time, se comprometer com esse time. Então, a partir do momento em que ele está com uma postura melhor, está entrosado com a equipe, demonstra os valores da empresa, não parece que ele não está comprometido, ah, eu só fico até janeiro e saio. Não, ele está engajado, ele busca a terceira e última maneira, mostrar o quanto ele aprendeu e o quanto ele pode aprender naquela área. Porque muitos dos temporários não são da área de vendas, entram em vendas por alguma necessidade, e muitos que só tiveram cursos nessa área. Então, se ele busca se aperfeiçoar tecnicamente, aprendendo a ouvir melhor o cliente, a fazer uma boa demonstração dos produtos, aprender técnica de venda, aprender, sei lá, se ele vende roupa, moda, se ele vende carro, as diferenciais daquele carro, ele consegue mostrar para os donos da empresa que ele é um cara de valor.